Hey, my dear friends, how are y'all doing? So you might be wondering, is Matthew live? Is he really live? Is it fake? Você deve estar se perguntando, isso aí é fake? Ele tá ao vivo? Vou te falar a verdade, I'll tell you the truth, I'm not live, ok? Era pra essa live aqui ser ao vivo, mas ela não vai ser ao vivo, porque um inesperado aconteceu, e como eu tenho consistência, eu avisei vocês que ia ter live, não vai ser uma live, vai ser uma fake live. Essa aula já foi gravada, mas meu, é igualzinho uma live, vocês vão ter o chat aí pra ir comentando, só que eu não vou poder responder as perguntas ao vivo, especificamente na aula de hoje, ok? But the content is really, really good, so stay tuned, because you're gonna learn a lot of things. Ou seja, fica ligado, você vai aprender muita coisa, principalmente se você tem o objetivo de viajar, ir pra fora, ir pros Estados Unidos, ou ir pra algum lugar, e conseguir realmente se virar na língua de maneira natural e fluida, conseguindo se comunicar com as pessoas, seja no hotel, seja no restaurante, seja fazendo compra, seja indo no mercado, in any situation, ok? English is really important if you wanna travel abroad, right? If you wanna travel for another country. Pra quem não sabe, travel abroad seria viajar pra fora. Então fica ligado, que aqui eu vou te explicar tanto a parte técnica, o que você tem que fazer pra criar essa habilidade de conseguir falar, e também a gente vai ver muito vocabulário novo, a gente vai praticar o seu listening, né, o meu não, o seu listening. A gente vai praticar o seu speaking também, porque você vai falar, você vai ter algumas palavras aí que eu vou falar pra você repetir, e vai ter o material no final da aula, então fica ligado, stay tuned, ok? So, I'm gonna put it here in my screen now, let me put it here, perfeito. Agora vocês estão me vendo aqui pequenininho, e vocês estão vendo agora aqui do lado o conteúdo. Pera aí, deixa eu só pegar meu cafezinho aqui. You might be wondering what time it is. It's 4pm now, it's 4pm, and today is Thursday. Então é 4 da tarde na quinta-feira, e eu estou gravando essa aula pra vocês, but let's go there. Então, o que você precisa saber pras suas viagens, tá? Então a primeira coisa que eu quero comentar sobre aqui é o seguinte, muita gente se pergunta, a lot of people ask me, eles me perguntam, na verdade. É possível aprender inglês pra eu partir pra uma viagem e conseguir me comunicar em quanto tempo? So, how long does it take for me to learn English for being able to communicate on my trip? Ou seja, a gente tem dois conceitos aqui, tá? Vou até dividir eles, pera aí, aqui ó, vou dividir eles aqui pra vocês entenderem. We have the fluency concept, ok? Ou seja, fluency, it takes a lot of time. Ou seja, leva de dois a três anos, ou até mais, dependendo de você, dependendo de você e do seu empenho. Agora, se você tem o objetivo, por exemplo, de se comunicar, to communicate on a trip, de se comunicar em uma viagem, meu, isso aqui, it takes months. Você pode aprender a se comunicar em situações específicas com uma viagem em meses. Pode ser três, quatro, cinco, seis meses, dependendo também de como você estuda, de quanto você se dedica a isso, ok? Então, aqui ó, leva muito menos tempo, porque aqui você tem um objetivo específico. Aqui, fluência seria, vou até colocar do lado, ó. Fluência é você ser capaz de se comunicar em todas as situações de maneira clara e concisa. Concisa, acho que é assim, concisa. Sou professor de inglês, é my English teacher, not Portuguese, ok? Acho que é assim que se escreve, concisa. É, entendendo, entendendo, entendendo e passando sua mensagem de maneira natural. Isso aqui é ser fluente em inglês, leva muito tempo. Agora, se você tem o objetivo, por exemplo, se comunicar em uma viagem, você consegue aprender em menos tempo, fechou? É só você focar e seguir uma estratégia certa. E eu vou te explicar aqui o passo a passo do que você tem que fazer durante essa aula, fechou? Deixa eu só diminuir minha imagem aqui, porque senão tô conseguindo enxergar tudo, beleza? Então, aqui ó, te passei dois objetivos. Tem pessoas com outros objetivos também. Tem pessoa que tem o objetivo de aprender inglês pra via, pra trabalho, inglês pra, não sei, pra escutar, sei lá, tem vários objetivos. Tem gente que tem o objetivo de aprender só pra ir viajar. E se você tem esse objetivo, essa aula aqui é pra você, fechou? Ok, I woke up now. Perdei agora, então bora, fechou? Então, diferença entre os objetivos e a pergunta. É possível? É. É só você se dedicar. You need to dedicate yourself, and you need to focus, and you need to be consistent as well. So you do it every day. This is not something that you do sometimes. Você não faz às vezes, você não estuda às vezes. É todo dia, você tá lá com a mão na massa, fechou? Segundo tópico que me perguntaram aqui. No que eu devo focar? No output ou no input? Quando eu tô aprendendo inglês? First, let me explain you the difference. Deixa eu te explicar a diferença. Deixa eu te explicar a diferença. Input. É tudo que entra. Por exemplo, quando você tá lendo, you're reading, you are listening, when you are watching, você tá ouvindo, vendo, assistindo. This is input. Output é tudo que você coloca para fora. Ou seja, o que que seria isso? Quando você tá escrevendo, when you are writing, when you are speaking. So this is output, ok? And I have noticed that a lot of teachers focus on input. Input, input, and input. So only theory. Ou seja, só teoria, 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 e teoria. E se você realmente quiser ter essa habilidade de se comunicar, você tem que ter uma junção nos dois desde o começo. Entendeu? Não adianta você só estudar, 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 ouvir, 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 assistir, 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 ler, ler, ler. E não exercitar o músculo, porque eu considero aqui, your mouth is muscle. É o músculo também. Então, desde o começo, mesmo que seja de forma simples, você vai lá e você vai praticar o output. Ou seja, você pode escrever, você pode falar. Então, você também tem que exercitar isso aqui. Fechou? Principalmente, se você quiser aprender inglês para se comunicar em sua viagem, por exemplo. Meu, você vai viajar, sei lá, mês que vem, ano que vem. Você tem esse objetivo? É claro que input é vital. Sem o input, o output não vai dar certo, mas é uma junção dos dois. Não fica só no input, 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 que a maioria das pessoas fazem isso. Você tem que juntar os dois, que aí sim, você vai ver os seus resultados chegarem e de maneira estrondosa. Fechou? Então, aqui, só colocar aqui para vocês. You need to focus on both of them. Ou seja, você precisa focar nos dois. You need to learn vocabulary, ou seja, input, but you need to put it into your practice as well. Ou seja, você precisa focar nos dois. Foque nos dois. Você precisa aprender vocabulário novo através do input, mas você precisa colocá-lo ou colocá-lo em prática. E so, this is what I wanted to tell you. No que devo focar? Em realmente só ficar na teoria ou falar nos dois? Sem a teoria, o seu output vai ser uma... Nossa, o que aconteceu? Tá. Sem a teoria, o seu output vai ser muito ruim, mas se você só ficar no seu input, você não vai ter resultados reais. Qual é o resultado real que eu falo? É o inglês que você realmente consegue falar. You are able to speak, you are able to communicate your ideas. você consegue comunicar suas ideias. Isso sim é o objetivo real da língua. Não é só você ficar ali na teoria, você saber as regrinhas, você saber como montar uma frase. Se você é um teacher, é importante você saber todos os aspectos no backstage da língua, né? Como que a gente fala em português isso? No backstage, é como se fosse atrás das cortinas, né? Mas se você quer falar, você tem que focar ali em expressar suas ideias e não saber o que tem por trás de cada estrutura, de cada expressão, fechou? So, that's what I wanted to tell you. Agora, por último aqui, só pra gente finalizar essa parte de conceitos, né? Que você tem que entender antes de começar a aprender inglês, principalmente se for pra sua viagem, é a diferença entre accent and pronunciation, ok? Então, a gente tem uma diferença e muita gente confunde isso, ok? Então, accent, o que seria accent? accent seria o seu sotaque. Agora, sotaque. Pronunciation já seria sua pronúncia. Tem uma diferença gigante aqui, tá? A lot of people were like, oh, I really want to focus on my accent, on improving my accent. I want to sound like an American. Ou seja, eu quero soar igualzinho o americano. Enquanto meu sotaque não estiver bom, eu não vou falar. I will not practice. I need to improve my accent. Na verdade, o que você tem que focar, principalmente se você quiser começar a falar de verdade, é na sua pronúncia, beleza? Porque accent, todo mundo tem um sotaque. Brasileiro tem um sotaque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem diferentes sotaques dentro do brasileiro. Cearense, paulista, a gente tem vários. Por exemplo, o inglês da Austrália tem um sotaque, o inglês britânico tem um sotaque, o americano tem um sotaque, o canadense tem um sotaque. Mas todo mundo se entende, todo mundo é capaz de pegar a mensagem que cada inglês quer expressar, entendeu? Então, meu, é claro que você pode melhorar o seu sotaque, você pode fazer treinamentos pra melhorar o seu sotaque, pra soar mais como um americano, por exemplo. Mas o importante aqui é você focar na pronúncia, ou seja, vou até colocar em português, ó, foque em melhorar a sua pronúncia. Entregue sua mensagem, teu objetivo estará concluído, ok? principalmente se você tá começando agora, não adianta ficar, ah, eu quero ter o sotaque americano, I wanna sound like an American, like a British person. Don't care about it, não me liga pra isso, tá? Foque na sua pronúncia, em melhorar, em saber como pronunciar as palavras de maneira correta, e entregar a sua mensagem pra pessoa, que é isso que importa, por exemplo, se você estiver viajando, se você estiver numa entrevista, a pessoa não vai te jul... tem gente que julga, mas, meu, o importante não é você focar em suar igual alguém, em sim você entregar a sua mensagem de maneira clara, onde a pessoa consiga entender. Por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, em relação a... a... a dois sotaques diferentes, e tem relação a pronúncia, muita gente confunde, né? Pronúncia, por exemplo, se eu falar a palavra é... água, que se chama water, water, this is the pronunciation, essa é a pronúncia, water, water, Agora, se você falar water, 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 a pronúncia não está certa, entendeu? Então, você tem que arrumar a pronúncia, water, water. Agora, a gente tem um sotaque americano, que seria water, agora o britânico, que já seria water, water. Vamos ver aqui, ó, eu não sou expert. Vou até colocar aqui pra vocês, peraí, eu não sou um expert britânico, mas é assim que eles falam, water, in British and American accent. Quer ver a diferença? Eu não quero saber isso aqui, ó. Meu, sempre que vocês querem saber a diferença entre uma palavra ou outra, ó, water, vem aqui, ó, como que é o nome? Vou achar esse dicionário. Não é aqui, tá? aqui, ó, Cambridge, it's the Cambridge dictionary, é nesse aqui, ó, porque ele vai te dar ambas o, a pronúncia, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, nossa, eu tô grande aqui, né, peraí. Let me zoom it, ok, I'm here. Então, aqui, ó, vamos ver a pronúncia no inglês americano. Water. 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 Look at the difference. Water. 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 Ok, so, essa é uma diferença no sotaque, ok, mas se você foca em um sotaque, por exemplo, é, no sotaque não, na pronúncia americana, por exemplo, vai lá e aprende isso. Agora, meu, você vai ter um sotaque brasileiro, por exemplo, muitas vezes eu pergunto pra americanos, né, meu, do I sound like an American? porque eu pareço um americano falando, man, actually, I would say that you are from somewhere else, but I would not say that you're Brazilian. Ou seja, meu, eu não falaria que você é americano, nem brasileiro, não sei, você tem um sotaque diferente. Então, meu, você pode fazer treinamentos, mas se você tá começando agora, foque em ter uma pronúncia boa. Peraí. Nossa, deu nem tempo de falar, peraí. Aí eu acho que vou espirrar de novo. Tenho que pausar o vídeo aqui, peraí. Ok, then, I'm back. I survived. So, let's continue, let me scroll it down. Perfeito. Here. Então, agora, bora pra parte prática. Nossa, parece um monte de coisa, né, mas relaxa, que a gente vai por partes. Vou até dividir aqui em parágrafos, tá? So, here, all this vocabulary that I'm gonna teach you is related to traveling, ok? É relacionado a você viajar. Então, aqui, primeiro, eu tô descrevendo aqui, talking about your next trip. Então, eu tô falando sobre a minha próxima viagem. Muito desse vocabulário que eu vou te ensinar, aqui nessa, nessa minha narração da minha próxima viagem, você vai poder utilizar na sua própria viagem também. E depois, eu vou te passar, inclusive aqui, a gente vai treinar a pronúncia e no PDF, algumas expressões, algumas palavras que você pode ir já praticando e adicionar aí pra sua lista de vocabulário e colocar no Enk também, se você não viu a aula de Enk. Deixa eu ver qual aula que é aqui. Se eu não me engano, é a live 19. Acho que é a live 19. Let me confirm. Peraí, seu canal. Vamos ver. É a live 17. Se você não sabe o que é Enk, depois você vai lá nessa live aqui, ó. Tá vendo essa live aqui, ó. Number 17. Ó, fixando conteúdo em inglês a longo prazo. Ou seja, aqui, você vai aprender o que você tem que fazer pra aprender esse conteúdo aqui e realmente fixar ele na sua memória. Então, depois, agora não, tá? Depois, amanhã, não sei, outro dia, você vai lá e você dá uma olhada nessa live que tá bem interessante. Fechou? So, let's go there. So, first I'm gonna read everything out loud. Vou ler tudo primeiro, depois eu vou te explicando passo a passo. Fechou? So, let's go there. The first thing, the first paragraph, actually, I'm planning my trip to Slough. Los Angeles for next January. I booked a reservation in a fancy hotel near the beach. It's a double room for me and my girlfriend. Our flight is gonna take off on January 5th at 5 a.m. I don't know my gate's number yet, but it's at Guarulhos Airport. I hope it doesn't get delayed as most of my other flights do. I've got some plans for the trip. as soon as we get there, we must go grocery shopping. There is a supermarket next to our hotel and we buy everything we need for our stay there. I also want to buy new clothes. They're so cheap there. I saved enough money for it. Besides that, I've also bought the tickets for five amusement parks. Let's make the most of that trip. I'm looking forward to it. So, let's get started. Oh, vamos agora destrinchar cada parágrafo. So, take a look. I'm planning my trip to Los Angeles for next January. I booked a reservation. Ou seja, aqui na verdade, I booked a room in a fancy hotel. So, I booked a room. If you don't know what book means. Book. Like, reservar. Não é só livro, tá? So, I booked. So, this is in the past. So, I booked. I booked a room in a fancy hotel near the beach. So, here, take a look. I booked a room, ou seja, eu reservei um quarto in a fancy hotel. Ou seja, fancy. Um lugar chique. Um hotel chique. So, in a fancy hotel near the beach. So, it's a double room for me and my girlfriend. So, room, take a look. Double room. I'm gonna show you exactly what it means. So, here, for example, if you stay in a double room, let me. Double room. Here, double room. Actually, você vai vim quem imagens tá? Eu vou te... double room. So, this is a double room hotel. So, it's a place for two people. Okay? So, you're gonna stay there with your girlfriend or, I don't know, with your boyfriend. So, it's a double room hotel. Okay? Então, basicamente, vou colocar um pouco mais pra cá. That's it. I'm planning my trip to Los Angeles for next January. Pro próximo janeiro que vem. I booked a room. Então, to book, não só um quarto, pode ser I booked a table. Eu reservei uma mesa. I booked a stay. Eu reservei uma, como se fosse uma, se a gente for traduzificada, Mas é uma estadia. I booked a stay. Então, book, não só livro, mas também pode ser usado nesse contexto de você reservar alguma coisa. Okay? And double room, it's commonly used for bedrooms, para quartos, double room or single room. A gente tem também single room. If you are alone, you're going to stay in a single room. Okay? So, take a look. Our flight is going to take off on January 5th. So, take off, the first one, it means decolar. Okay? So, our flight is going to take off on January 5th. Aqui, quando a gente está falando de data, vai falar January 5th. A gente usa os números originais, ordinal numbers. Então, não é January 1, é January 1, January 2, January 3, January 4, January 5th. Okay? Então, nosso voo, our flight, is going to take off on January 5th at 5am. So, when we talk about time, é sempre às 5 horas. So, at 5am. I don't know my gate's number, so, here, when you go to the airport, you have your gate's number, ou seja, o número do seu portão, right? So, number, número, seu portão lá no aeroporto. So, I don't know my gate's number yet, ou seja, eu ainda não sei, I don't know my gate's number yet, but, it's a Guarulhos airport, airport, mas é no aeroporto de Guarulhos. So, I hope it doesn't get delayed, so, to get delayed, é ficar atrasado. So, I hope, sempre que você falar I hope, que tem que estar aqui, I hope, meu, eu espero, so, I hope it doesn't get delayed, eu espero que ele não atrase, I hope it doesn't get delayed, as most of my other flights do, so, this is a little bit more advanced, ok, um pouco mais avançado, mas é como se fosse, eu não quero que isso se atrase, que nem todos os meus outros voos, ou seja, que nem a maioria dos meus outros voos ficam, so, as most of my other flights do, ok, so, here, if you don't remember the difference, a plane seria um avião, agora, quando você quiser falar o seu voo, so, repeat with me, repitam comigo, to take off, to take off, gate number, gate number, to get delayed, to get delayed, a plane, a plane, a flight, a flight, ok, so, basically, that's what you need to know for this paragraph, tem uma moto passando aqui, mas tudo bem, fechou? ó, vocês vão pegar, tá vendo essas palavrinhas novas, ó, book, fancy, double room, single room, depois eu vou colocar algumas frases com elas pra vocês ir lá e colocarem no enki pra vocês irem revisando e depois vocês vão conseguir utilizar na prática ali na viagem de vocês, fechou? in case you go abroad, caso vocês forem pra fora, porque agora não dá, you can't go abroad because of coronavirus, Trump closed borders, ou seja, ele fechou lá as fronteiras, mas tudo bem, let's continue, uh, so, here, I've got some plans for the trip, I've got some plans for the trips, for the trip, ou seja, você quer falar, meu, eu tenho uns planos, I've got some plans, got some plans, ok, so, I've got some plans for the trip, as soon as we get there, we must go grocery shopping, so, as soon as, as soon as, so, as soon as, é o nosso assim que, ou seja, as soon as we get there, ou seja, assim que a gente chegar lá, as soon as we get there, we must go grocery shopping, so, must, when we use it in the affirmative, é uma obrigação, it's your obligation, so, you must go there, ou seja, meu, você deve ir lá, nesse caso que a gente utilizou aqui no exemplo, we must go grocery shopping, ou seja, a gente deve ir fazer compra, comprar as comida, né, so, we must go grocery shopping, so, there is a supermarket next to our hotel, don't, não é hotel, é hotel, hotel, and we'll buy everything we need for our stay there, okay, so, grocery shopping, if you don't know what it means, I'm going to explain you exactly what it is, take a look, so, if you go to Google, and you put there, grocery shopping, eita, peraí, here, grocery shopping, so, you go to the supermarket, and you buy your food, so, grocery shopping, okay, so, that's basically what it means, there is a supermarket next to, ou seja, ao lado do nosso hotel, next to our hotel, and we'll buy everything we need for our stay, so, stay, que nem eu falei antes, seria estadia, so, how can I create an example with this word, I can say, our stay, will last five days, ou seja, nossa estadia vai durar cinco dias, cinco dias, pra quem não sabe, homestay, for example, if you stay in a homestay, seria uma casa de família, for example, when my brother went to Canada, he stayed, ele ficou in a homestay, uma casa de família, I'll show you another image, take a look, it's a homestay, can you see, homestay, so, if you put here, meaning, I'll show you exactly what it means, so, it's a vacation, or other period abroad, staying in the home of a local family, ou seja, uma férias, ou algum período fora do seu país, deixa eu, dá um zoom aqui, zoom in, here, ou um período passado fora do país, ficando em uma casa de uma família local, staying in a local family's house, ok, so, that's what it means, let me come back, ok, então, só de novo aqui, pra vocês treinarem a pronúncia, repeat with me, I've, aqui não é I have, isso aqui, é basicamente a abreviação de I have, mas a gente vai falar I've, I've got some plans, I've got some plans, as soon as, as soon as, must, must, stay, and homestay, ok, and the last one, this is pretty easy, facim, 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 here, I also want to buy new clothes, so here, also, basicamente é o nosso também, ok, I also want to buy new clothes, I also want to buy new clothes, pronúncia, clothes, é cloutes, ok, a gente pronuncia tipo assim, close, o verbo fechar, close, pronunciation, so, I also want to buy new clothes, a t-shirt, shorts, and everything else, here, they're so cheap there, they're so cheap there, tá vendo, essa palavra, e essa palavrinha aqui, elas tem basicamente a mesma pronúncia, it's the same pronunciation, so, they're so cheap there, so cheap, when something is cheap, is the opposite of expensive, ou seja, o oposto de expensive, ou seja, something is cheap, barato, expensive, is the opposite, ok, so, they're so cheap there, the next one, I saved enough money for it, I saved enough money for it, aqui ó, it's a new collocation for you, to save money, guardar dinheiro, so, I saved enough money for it, so, in this case, it's in the past, tá no passado, então, I saved enough money for it, meu, eu guardei dinheiro suficiente, I saved enough money for it, enough, 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 is like, sufficient, I saved sufficient money for it, ok, besides that, I've also bought the tickets, for five amusement parks, so, here, to buy the tickets, can you see, aqui tá no passado, buy the tickets, so, when you listen to, this expression, buy the tickets, it would be like, comprar os ingressos, ok, so, if you go to an amusement park, if you don't know what is an amusement park, I'm gonna show you, take a look, if you go to Orlando, for example, you're gonna visit a lot of them, you're gonna visit vários, amusement park, you see that, so, this is an amusement park, ok, so, here, he said, basically, I've bought, I've also bought the tickets for, five amusement parks, or seja, eu também, né, cumpri, ingressos, para cinco parques de diversão, so, I've bought, I've also bought the tickets for five amusement parks, ok, so, let's make the most of that trip, and I'm looking forward to it, so, to make the most of, can you see this expression, let's make the most of, it means basically, tirar o máximo de proveito, você aproveitar o máximo, so, let's make the most of that trip, I'm looking forward to it, so, to look forward to something, I'm looking forward to it, meu, eu estou ansioso, estou esperando ansiosamente por isso, so, I'm looking forward to it, ok, so, during this paragraph, repeat with me, close, cheap, save money, enough, and buy the tickets, ok, so, we finished our last paragraph here, ok, it's not difficult, então, vamos lá de novo, eu vou ler de novo pra vocês, meu, isso aqui não é tudo, tá, se você quer aprender tudo, meu, tem muito mais coisa que você deve saber, mas aqui você já conseguiu pegar algumas, algum vocabulário que você vai precisar, algumas palavrinhas necessárias, ok, so, let's go there, so, I'm planning my trip to Los Angeles for next January, and I booked a room, so, I reserved the room in a fancy hotel near the beach, it's a double room for me and my girlfriend, ok, double room for two people, so, our flight, let me come back here, our flight, oh, sorry, so, our flight is gonna take off, ou seja, esse gunner é a contração de going to, so, our flight is going to, is gonna take off, on January 5th, at 5am, I don't know my gate's number yet, but it's at Guarulhos Airport, I hope it doesn't get delayed, as most of my other flight, nossa, caiu meu óculos, vocês estão vendo isso aqui? oh, it's broken, com engraçado isso aqui, oh, it's totally broken, peraí, deixa eu colocar isso aqui, I need to buy another one, tá bom, eu sei que eu preciso comprar outro, mas vamos lá, so, here, I hope it doesn't get delayed, as most of my other flights do, so, to get delayed, ficar atrasado, and the difference, plane and fly, plane seria avião, e flight vou, fechou? The next paragraph, okay, so, I've got some plans, for the trip, as soon as we get there, we must go grocery shopping, there is a supermarket, next to our hotel, and we buy everything we need, for our stay there, okay, then, I also wanna buy new clothes, they're so cheap there, I saved enough money for it, besides that, I've also bought the tickets, for five amusement parks, let's make the most of that trip, I'm looking forward to it, okay, então, se vocês perceberem, há uma diferença entre o inglês escrito e o falado, como eu tô falando aqui, vocês percebem uma diferença, então, eu uso o inglês mais rápido, o inglês utilizando os connectors, né, eu falo de maneira mais fluida, isso porque tem uma diferença, uma coisa é você ler, aqui, por exemplo, I also want to buy new clothes, they are so cheap there, meu, isso aqui é o inglês escrito, o inglês falado é diferente, você tem que se acostumar, como que você se acostuma? Você tem que praticar muito o seu listening, ou seja, every freaking day, você vai lá, você vai estar em contato com a língua, escutando um podcast, ou um vídeo no YouTube, ou uma série, você vai se acostumando com esse inglês falado, ok, não importa se seu objetivo é fluência, ou viagem, você tem que estar constantemente ouvindo a língua, então, por exemplo, I want, olha a diferença agora, do inglês escrito e falado, I also want to buy new clothes, they are so cheap there, I saved enough money for it, besides that, I also bought the tickets, eu sei que parece muito rápido, mas conforme você vai pegando a prática, você vai estando em contato com a língua, vai se tornando fácil, eu lembro que no começo, quando eu estava começando, vou até voltar para minha câmera aqui, when I was starting out in the process, it was very difficult for me to understand, I listened to a podcast, and I understood something around 15% of it, ou seja, no começo eu entendia 15% de um podcast, 20%, agora eu consigo ver ele em velocidade maior ainda, porque eu escutei tanto, que eu acabei me acostumando, com a maneira com que as palavras são pronunciadas, com a maneira com que os nativos realmente falam, e é isso que você precisa, não adianta você focar na teoria, no inglês dos livros, porque quando você for viajar, você vai quebrar a sua cara, porque você não vai conseguir entender o que eles estão falando, fechou? Good? So, let's go there. Beleza, aí você deve estar se perguntando, teacher, ok, eu aprendi essas expressões, mas e agora, quando eu estiver no hotel? E agora, quando eu estiver, sei lá, no restaurante? E nessas situações? Então, eu vou te passar algumas expressões aqui, então, você está vendo que todas essas que você aprendeu, você aprendeu dentro de contexto, certo? Então, agora, eu vou te explicar umas expressões fora de contexto mesmo, so, common expressions you need, mas, quando você for passar lá, aqui, na verdade, está dentro de um contexto, porque eu estou explicando uma frase, que vai ser utilizada em várias situações, então, aqui, por exemplo, eu não coloquei muitas, senão, ia ficar muita coisa para você estudar, e outra coisa que eu sempre falo para os alunos é, meu, não tenta, ver várias coisas de uma vez, vai por partes, meu, isso aqui já é muito, entendeu? Não adianta eu colocar todas as expressões, você vai pegar nem cinco delas, então, bora lá, por partes, the first situation here is at the hotel, ou seja, no hotel, so, imagine that, eu vou começar a falar inglês agora, para vocês treinarem um pouco seu listening, mas, meu, vocês vão conseguir entender, porque eu vou demonstrando aqui, qualquer coisa, eu mostro imagem e tudo mais, fechou? So, imagine that you travel, and you don't have a place to stay, so, probably, you're gonna pay for your hotel, right? So, here, if you're in the hotel, we have the front desk, and the person might ask you, like, could you fill out this form? Could you fill out this form? Could you fill out this form? Ou seja, você poderia preencher esse formulário aqui, could you fill out this form? Other question, they might ask you, how can I help you? Como eu posso te ajudar? How can I help you? Eu vou deixar tudo no Telegram, tá? Se você não está no Telegram ainda, ou, assim que terminar a live, já clica no link que está aqui na descrição, vai ter lá um link do Linktree, vai para o Telegram, que eu vou te mandar o material lá, para você revisar, fechou? Here, what type of room do you prefer? Que nem a gente viu no texto acima, a single room, or a double room, a double single, what type of room do you prefer? Aqui, não é room, é room, é como se fosse o ronco de uma moto, ou se não, uma pergunta, você pode fazer, you can ask the person, where's my room? Não é, where is my room? Where's my room? Where's my room? É mais rápido, é mais fluido, tá vendo? Here, at the airport, at the airport, ou seja, está lá no aeroporto, you don't know where your gate is, so you can ask the attendant, where's my gate? Where's my gate? Então, o aeroporto é sempre onde? Onde é meu portão? Where's my gate? Okay, where's my gate? If you don't remember, gate is like portão, here, to take off, do you remember, decola? So, what time, what time does my flight take off? At 11, at 1 p.m., what time does it take off? Okay, here, where is the check encounter, the check encounter, so, when you go, when you travel, you must go through the check encounter, can you see that? The check encounter, so, that's the place where you're gonna go there, you give your ID, your password, you dispatch your baggage, se despacha suas malas, so, this is the check encounter, then, imagine that your flight is delayed, so, you can ask, is my flight delayed? What happened? is my flight delayed? What happened? Okay, so, those four questions here, can be used at the airport, no aeroporto. The next situation, going shopping, okay, so, if you go shopping, for example, for new clothes, clothes, okay, remember clothes? Can I try it on? So, you like your t-shirt, you like something, and then you ask, can I try it on? Ou seja, posso experimentar? Can I try it on? Can I try it on? Okay, here, the cashier, or the person there, how would you like to pay? Credit card, cash, ou seja, how would you like to pay? Como você quer pagar? How would you like to pay? Credit card, cash, how would you like to pay? How much is it? Quanto custa? How much is it? How much is it? Okay, how much do I pay for it? Here, what size do you wear? So, here in Brazil, a gente tem PMGG, there, the, it's a little bit different, the sizes are a little bit different. so, they say, they say, all, they say, M of median, they say, L of large, and XL of extra large. I think that's it. Okay, so we have small, medium, large, and extra large. So, what size do you wear? In my case, I wear a median size, the median size, okay? So, here, when we talk about size, we have S, M, L, and XL. So, it's a different, it's different than Brazil. Okay? So, try it on, it's the first one. How would you like? how much is it? What size do you wear? So, when you're shopping, probably, these are some questions that you may hear, okay? Você pode escutar isso aí. At the restaurant, so, this is a common situation, right? So, this is a common situation, é uma situação comum, acontece com todo mundo. Galera, lembrando, isso aqui não são as únicas expressões que você pode ouvir, tá? Eu só tô dando uma geral aqui pra você. Ó, começo da live, o que a gente falou sobre? Eu falei sobre o que você tem que fazer pra começar a estudar, algumas estratégias. Depois, a gente analisou esse texto pra vocês treinarem o listening de vocês e realmente aprenderem algumas palavras dentro de contexto. E agora, eu tô passando aqui pra vocês algumas expressões, algumas perguntas que você pode ouvir durante essas situações de uma viagem, okay? Next one, is there any table available? Is there, ou seja, quando você quer perguntar, tem alguma mesa disponível? So, is there any table available? E a pessoa pode responder, yes, there is, for how many? Pra quants? For how many? For how many? Okay? For example, I'd like a table for five people. Ou seja, eu gostaria de uma mesa pra cinco pessoas. So, for how many? For how many? I'd like a table for... For five people, for example. Okay? Here, when you order, ou seja, order, when you order, seria quando você faz seu pedido. You don't say I want. Muitos brasileiros, eles têm esse costume, que eles, eles fazem essa tradução, né? Ou seja, eu quero, sei lá, eu quero uma salada. Então, eles falam I want. Mas I want é muito mal educado. They don't say that. Okay? It's impolite. So, you have some options. You can say, I like a salad. Or, can I have a salad? Or, could you bring me a salad? Mas nunca fale I want. Never say I want. It's totally impolite. É totalmente mal educado. Okay? So, here, you have some options. I'd like. É a mesma coisa que I would, tá? Mas aqui, é a maneira abreviada que, quando a gente está falando, when we are speaking, I'd like. I'd like a salad. Can I have a salad? Could you bring me a salad? So, you have some options here. Okay? Very good. So, order, ordering, Fazendo seu pedido. The next one. Could you bring me the check? Or, can I have the bill? Ou seja, pedindo a conta, can I have the bill? Would you bring me a check? Ou seja, there are different ways for asking for the check, the check, or the bill. Ou seja, pedindo a conta. So, you have some options here. Okay? And, last one. Here, we say, the pronunciation for this word, menu, menu. So, our menu, is our, this is a menu. Okay? restaurant, 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 okay, menu. That's it. So, we have different menus here. This is the pronunciation, okay? So, this is one example. And, take a look. Let me just open it in another tab. This is a Pinterest one. Okay. Look. Wait a minute, I'm going to show it. I'm going to show it. I'm going to show it. Mano, it's not that I want. Okay. So, can you see here? It's not all appearing. Are you able to see? Ah, no. I don't know. Here, menu. Okay? this is a menu. Wait a minute, I'm going to slow down the screen. Menu. Restaurant menu. Okay? In the menu, you have some, you have some parts. Take a look. Okay, so, let me come back here. So, you have there, on the menu, you have the starter, or the appetizer. So, it would be like nossas entradas, now you have the starter, the appetizer, you have the main dish, or the main course, ou seja, o prato principal, you have the starter, the appetizer, the main dish, the main course, you have the beverages. Let me show you here. So, I'm going to show you each one of them so you can look at the images first. for example, if you go there, let me put on Google images. If you put here, a starter, in a restaurant, take a look. This is a starter, okay? Just to start a meal. Appetizer. Okay? Here, would be the main dish. Main dish. Then we have the dessert. Take a look. the dessert is like chocolate, something that you eat afterwards. Ou seja, você come depois, okay? Dessert. Não confunde com desert. Desert seria desert. Dessert. Já seria sobremesa. So, here, the part that I like the most about going to restaurants, I order different beverages. Beverages. Okay? So, like, here are different beverages that we have in the US. We have Pepsi, we have Gatorade, we have Propel. I don't know those ones here, but they're pretty common there. Pure leaf, probiotics, I don't know, but these are examples of beverages that we have in English. Okay? So, if you go to a restaurant, it will be normal to order your beverages. Okay? So, menu, cardápio, and inside the menu, we have different parts. So, when you get to the restaurant, you have the starter, you have the appetizer, you have the main dish, the main course, the beverages, the dessert. Okay? So, you have different parts of it. Então, galera, folks, that's it for today. Então, não foi, deixa eu tirar aqui, não foi uma live ao vivo, mas espero que vocês tenham pegado o conteúdo. Basicamente, resumindo, estratégia pra você. Você pode aprender inglês pra conseguir se comunicar em uma viagem em menos tempo? Sim, em meses você consegue. Você precisa focar, seguir uma estratégia certa e ser consistente. Você precisa treinar. Não é só input, input, input. Não é só teoria. Você precisa ir lá e treinar o seu output também. Você tem que balancear, beleza? Então, você aprende na teoria e pratica. Aprende a teoria e pratica. É isso que vai fazer você começar a malhar, né? You need to work out your mouth. Você precisa treinar a sua boca pra você conseguir já se acostumando porque os sons são diferentes. Os ups and downs da língua inglesa, do inglês, é diferente. Então, você precisa se acostumar e pra se acostumar é só praticando que você vai conseguir esse feito, beleza? e aqui tentei passar alguns exemplos de expressões, de frases, de palavras que aparecem principalmente nesse contexto de você ir viajar, de você ir pra um restaurante, pra um hotel, pra vários lugares. Foi uma aula mais longa. É um conteúdo mais deep, um conteúdo mais profundo. As lives do Instagram são mais bate-papo e aqui eu tento trazer um conteúdo mais técnico pra vocês que vocês realmente vão internalizar aí pra quem realmente tá estudando e tá focado em aprender a língua, fechou? So, that's it for today. I hope you liked it. Ok, our next live, next Tuesday, e pra quem não sabe, lá no Instagram eu faço lives muito bacanas. Se você não me segue lá, clica aqui embaixo no link que tá aí que você vai ter um link lá pro Instagram também, fechou? Outra coisa, galera, se você curtiu a live, deixa seu comentário aí, não esquece de deixar seu like, já clica no like aí, you helped me a lot and leave your comment below. Tell me what you thought about it. Did you like it? What did you learn? O que você aprendeu? Deixa aí nos comentários que eu quero saber também, fechou? So, that's it for today. I hope you have a great one and see you on next Tuesday. E aí